Nome na senhora, e desta vez vindo pra vocês mais um episódio da nossa série Guias Elisa in Realm 2ª temporada e dessa vez estamos com a Prometheus com a Rope Ant Cash aqui na versão 7.1 Já deixa o like e compartilhamento, seguindo o T-R nas minhas sociais, na plataforma minha rocha, na Royal Lab e bora pro vídeo de R da Prometheus, começando pelos equipamentos dela Pandora Box como arma e o Full Set de Doutora May e pra caso vocês queiram usar algum equipamento do 2-Play, Elisa Full mesmo que não aproveite o efeito de 3 peças Uhul, RAPDEX! Nós vamos enfrentar Husk e Mysticillin como boss e vamos pegar os 2 de 15 de buff um é o de Breach ao dar ataque melee e o outro é de dano físico aumentado pra usar a área de punho a dificuldade é 2.5 e a padrão da série e nós usaremos a Starlet Astrologos e a BKE inicialmente depois do Handdown nós mudaremos a BKE pra Snow Sniper de 6x iniciaremos com Vuv Core 1 pegando 3, 2 e 6 nas primeiras fases junto do Enhanced 7 na fase 5 entraremos na loja no sexto andar pra pegar Kevin Core 1 pegando Breach e dano físico e total damage dos Enhanceds só o Crusade of Delivered se pegarmos o Enhanced em seguida nós iremos pra Grishow Core 1 pegando Red, Yellow e Black sem Enhanceds só o Core e de auxílio nós podemos chegar para o Filescore 1 pra aumentar o dano e aquisição de recurso de 6x suporte nós vamos de Filing the Past Light do início ao fim Diego começa a emitir Guiding pra aplicar dano adicional após Ultimate e Recursion pra reduzir o tempo de uso da Ultimate caso apareça um Portal Diego opcional é bom mas é opcional e a Restructuring é a mais opcional de todas ela só usa pra dar um pouquinho mais de dano e não é necessário outras Egos fase 8, fase do Hold'em tivemos uma mudança nos planos que eu não esperava primeiro de tudo eu tô com um Burden porque eu pensei que já teria completado o Helix mas aconteceu uma coisa que eu não esperava aqui logo de cara eu peguei 2, 3 e 6 que era o que era necessário o Core 1 mas eu não peguei o Ato 7 eu acabei pegando o Ato 8 e o Finale a gente vai pegar o Ato 7 aqui nesta fase, a fase do Hold'em nós também pegamos todas as Egos em fases unitárias iniciamos de Guiding, pegamos Recursion logo em seguida e, aliás pegamos Restructuring e Recursion pegamos tudo na ordem correta isso graças a Yukia que apareceu nossa parça Yukia Tachibana, por favor link da Twitch dela aqui na descrição, tá? plataforminha roxinha dela tá aqui na descrição ela guiou a gente pra isso com Guiding, Restructuring e Recursion valeu Yukia e estamos também com Yellow Worm que foi comprado em loja e Merchant's Philosophy que também foi pego em loja Control Hold'em estratégia de sempre Weapon Active carregado Weapon Active Ultimate Weapon Active toda ação que a gente fizer a gente vai dar Weapon Active e essas Weapon Active vão ativar a... a Viu V então fica ao seu julgamento de usar a Viu V no momento certo por exemplo agora e é basicamente isso a gente fica nesse vai e vem sempre usando a Weapon Active entre cada parte carregado Weapon Active Ultimate Weapon Active e assim fica repetindo até derrotar o Hold'em fase 12 fase do Handdown estamos com Burden falando da Pass Light Burden porque eu estava fazendo o Kevin eu acho que nem vai precisar do Enhanced dele a gente está com total da Mage fiscal da Mage fiscal Breach demorou um pouquinho pra completar isso aqui mas conseguimos pegar o Blade of Deliverer há pouco tempo atrás Signet of Helix a gente está com 2, 3 e 4 mesma coisa de sempre mas com o 7 nós conseguimos pegar o 7 lá atrás também na fase do Hold'em Diego não teve mudanças e de Starz a gente pegou Red and Hot e Yellow and Warm o que eu estava planejando é que eu pegasse mais um e então pegasse Yellow and Warm e desbloqueasse o Core 1 no entanto eu acabei pegando o Reverer demais então a gente pega mais um Reverer e simplesmente desbloqueia o Core 1 de Reverer sem precisar dos Enhanced e o mesmo vai valer para Starz e essa fase é uma fase que tem Stops o Handal ele simplesmente vai cessar de existir pelas mãos da Prometheus não tem mudanças de estratégia como ela é física ela vai acabar simplesmente uverizando o Handal com facilidade usando o Stun dela e caso seja realmente necessário aí a gente usa a BK para quebrar ele deixa eles não de salto durante esse período a gente simplesmente fica lupando ele pode até querer voltar essa atividade mas provavelmente eles não deixam Bosses finais e resumo de Signals eu estou com Burden porque eu esqueci de trocar mas não tem problema Fallen the Past Light está aqui para salvar a gente porque como a gente usa muito o Epic Active a gente vai causar dano pra caramba com a Fallen the Past Light de Signals de Signals de Signals of Deliverance Kevin e estamos com os 3 principais dele para físico Fiscal Breach Fiscal Damage Total Damage nessa prioridade com Blade of Deliver que é o Core 1 e todos os Enhanced isso aqui foi muita sorte de ter pego tá o padrão é que não pegasse isso e que pegasse todos os outros aqui são aqui para baixo isso aqui foi uma margem de acerto que é um pouquinho difícil de ter foquem só em pegar o Crusade of Deliver caso vocês tenham a oportunidade de se aparecer Crusade em mais algum outro desses dois aqui peguem Crusade de Helix estamos com 2, 3 e 6 cuidado com alguns outros que tem ataque a distância que isso não vai acabar influenciando para Prometheus aqui o 6 está de acordo com a quantidade de SP e também para redução de cooldown estamos com o Core 1 e todos os Enhanced desses Enhanced o mais importante é o 7 esse aqui também foi uma margem de acerto que a gente conseguiu pegar foi o 8 e o final que aí acabamos pegando o primeiro e o Close the Door que é o 7 que é o mais importante a gente pegou depois isso aqui acabou influenciando um pouco como iria pegar o Kevin então tomem muito cuidado ao acontecer esse tipo de situação e essa situação aconteceu justamente porque a nossa querida Yuki trouxe o Guiding Recursion e Restructuring na verdade a gente pegou o Guiding de cara e depois a Restructuring e Recursion nas duas primeiras fases graças a Yuki e de Stars a gente está com Red Yellow e Black esses aqui são os mais importantes o Gray eu peguei mas porque eu tinha que pegar alguma coisa em uma fase eu pensei que havia o Black mas não veio o Gray no lugar o Black eu peguei na última loja na última loja eu ia falar na última fase mas foi na última loja em que eu acabei pegando e isso desbloqueou Shining Like Stars através do Gray and Empty e de Revere estamos com o de Total Damage e Elemental Damage na realidade física nessa situação em que ele vai aumentar nosso dano e de acordo com a quantidade de Shiny Silvers Netmore Hood Shatters para aumentar HP e SP máximo Merchant's Philosophy Shining Invaluable para aumentar a quantidade de verba isso aqui em maior parte foi pego em loja somente um deles que foi o Martian's Philosophy que foi pego depois para desbloquear o Empty Dream Selfset and Joy e não se esqueçam de manter a quantidade de moeda não dá para ver muito bem agora mas mantenham acima de mil para ganhar mais física e Elemental da Meish para enfrentar o boss final aqui que também é imaginário comecem defendendo uma vez que entrem com a defesa só soltar tudo contra ele até ele entrar no modo de Reach na transição a gente vai precisar atrair ele para uma preda vem cá boa preda de novo ele vai cair na verdade não caiu ele vai cair só depois mas tudo bem a gente continua forçando o ataque contra ele lembrem-se que a Prometheus não tem Bleed então é por isso que ela não consegue feitar o Pichacha no momento que ele for pular para trás já aguardem um pouquinho fiquem batendo normal porque ele vai invocar as bolas dele bolas 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 e aparentemente a gente consegue destruir é a gente realmente consegue destruir tudo com a ultimate e com o ataque carregado da da Prometheus rodendado caiu Mebius Mebius vai levar a porrada da Prometheus é isso aí let's go sem mudanças de estratégia contra Mebius só tem um pouquinho de cuidado nessa parte porque ela vai espalhar os bichinhos dela e a Prometheus sem ultimate dela ela tem um pouquinho de dificuldade de puxar esse bicho então se vocês tiverem ultimate acaba compensando se não tenho certeza de ter raw power para destruir todos isso E é isso pelo vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E agradeço por terem assistido mesmo Deixem o like, compartilhamento, sigam te tirando nas mídias sociais E na plataformainha roxa e na Royalab E a gente se vê no próximo vídeo barra live Obrigado E até a próxima Legenda por Sônia Ruberti